Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. 18 horas você liga a TVE ou se já está ligado que continua assistindo a TVE, que nós ficamos aqui das 18 até as 18h30 mais ou menos para tratar de todos os direitos que nós temos. Esse é um programa de utilidade pública, ou seja, é um programa de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um dos nossos direitos, você escreve para nós, pergunta para nós e nós respondemos. Aliás, já vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que é muito fácil também. Você clica em qualquer um dos dois, manda pergunta para qualquer um dos dois que nós vamos receber aqui e todas as perguntas serão respondidas. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que você recebeu, ou daquilo que foi tratado no programa, se tem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco novamente que nós responderemos. Todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só entrar no site da TVE, clicar ali em TVE Pública ao vivo e você já está assistindo o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Está bem, então? Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu sempre digo aqui, né, repito sempre, que a gente começa a se aposentar no primeiro dia de trabalho. Quando trabalha pela primeira vez, começa a se aposentar. Aí vai juntando a documentação e chega lá no fim do tempo aquele necessário para se aposentar, vai lá, procura um advogado e se aposenta. Eu hoje vou conversar com a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, Machado, boa noite. Boa noite. Passou bem a semana? Sim, passei muito bem. Que bom, então. Tomara que a semana que vem seja melhor ainda, tá? E eu tenho várias e várias perguntas para lhe fazer aqui, doutora Luciana. E eu vou começar... É, vamos lá. Então tá, eu vou começar com a primeira pergunta, que é do Guido, lá de São Jerônimo. Ele diz o seguinte, ele gostaria de saber se existe alguma maneira de reduzir os empréstimos autorizados à Caixa Econômica Federal e reduzir ou eliminar empréstimos de outros agentes financeiros não autorizados que mensalmente são descontados do valor de R$ 1.485,00 do meu benefício. Essa é a pergunta do seu Guido, lá de São Jerônimo, doutora Luciana. Certo. Seu Guido, o senhor vai poder somente judicialmente conseguir retirar esses empréstimos ou reduzir. Então, com relação aos empréstimos que foram autorizados pelo senhor, depende de uma prévia avaliação de um advogado para verificar o seu contrato e se realmente teria o que reduzir ou se ele está correto. Também teria que verificar se não foi ultrapassada a margem de empréstimo consignado do seu benefício. Com relação aos empréstimos que não foram autorizados pelo senhor, ou seja, aqueles empréstimos que o senhor não autorizou, não assinou o contrato, não contratou na empresa que está descontando o seu benefício, estes sim, então, não podem ser realizados e o senhor tem que solicitar o cancelamento e a restituição de todos os valores que já foram descontados. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, é do senhor Carlos, e ele diz o seguinte. Minha esposa está de licença médica por seis meses e trabalha de carteira assinada já vai fazer seis meses afastado do emprego. Só que até agora não entrou no INSS. Ela sofre com depressão bipolar, síndrome de pânico, toma vários tipos de remédios. Ela tem direito a qual benefício? Entramos com recurso em primeira instância, não colocamos advogado. Precisamos colocar? Pergunta o senhor Carlos aqui de Porto Alegre. Seu Carlos, o primeiro passo é sempre fazer a solicitação administrativa no INSS e depois, se for negado, sim, é possível postular judicialmente esse benefício. Quando a incapacidade é temporária, ou seja, há possibilidade de recuperação para o trabalho, o benefício concedido é o benefício antigo auxílio-doença, que agora se chama benefício por incapacidade temporária, mas é o auxílio-doença. Quando é verificado pelo perito que a incapacidade já é permanente, então, sim, é concedida a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Agora, me diga uma coisa, doutor Luziano. Ela está seis meses afastada do emprego, e só que até agora não entrou nada do INSS. Demora, sim, ou o INSS paga normalmente? Pois está demorando bastante, inclusive, para um benefício por incapacidade. Não especifica na pergunta se já foi realizada a perícia médica do INSS, porque essa perícia não costuma demorar, não. Então, caso já tenha sido realizada a perícia, tem que telefonar para o INSS no número 135 e verificar se já existe o resultado da perícia. Porque se ela não recebeu comunicação de decisão, tem que contatar o INSS para verificar como ficou a situação dela. Se ela não requereu ainda o benefício do INSS, tem que solicitar o quanto antes. Está vendo, dona, o seu Carlos aqui de Porto Alegre? A sua esposa tem que solicitar logo isso aí para que essa perícia seja feita e ela comece a receber, em seguida, esse dinheiro aí do INSS. Do INSS. A dona Noeli, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, tenho 66 anos, tenho cadastro no CRAS, desde 2011. Entrei com o meu pedido de LOAS em outubro do ano passado. Não tenho nada, não tenho renda nenhuma comprovada, pois sempre fui autônoma. Tenho direito a receber o LOAS? Tenho ou não tenho, doutora Luciana? No caso do benefício assistencial ao idoso, previsto no LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, o que é importante verificar, além da idade que ela já tem, seria a renda familiar. Então, ela refere que ela não tem renda, mas é necessário verificar com quem ela vive, com quem ela mora. Todos os integrantes da família devem informar ao INSS a sua renda e a partir, então, da renda familiar, que é verificado se ela terá direito ao benefício ou não. Então, é para segurados em situação de vulnerabilidade social, que não podem se manter com o valor recebido pela família. O parâmetro que tem sido utilizado é de um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, somam-se todos os salários recebidos pela família e é dividido pelo número de integrantes e se esse valor fica abaixo de um quarto de salário mínimo, ela recebe o benefício assistencial. Quer dizer que não adianta ela dizer que não tem renda comprovada. Os outros também não... Os demais componentes da família também não podem ter renda comprovada. Isso. Existe uma exceção prevista em lei, que é, no caso, se tiver alguém recebendo, por exemplo, uma aposentadoria de valor mínimo, um idoso que recebe um benefício de valor mínimo, é resguardado. Esse salário não entra no cálculo da renda familiar. Então, tem que verificar quem recebe algum salário ou algum benefício ou alguma renda e excluindo os casos de salário mínimo de idoso para fazer esse cálculo. A próxima pergunta é do senhor Paulo Roberto, ele também é aqui de Porto Alegre. O senhor Paulo Roberto diz o seguinte, doutora Luciana, trabalhei durante 20 anos na Corag. em 1993, saí da empresa e agora, em dezembro, completo 65 anos. De lá para cá, não paguei mais o INSS. Esses 20 anos de Corag, posso contar para a minha aposentadoria? Pode ou não, doutora Luciana? Sim, ele pode contar esse tempo para a aposentadoria dele, sim. Ele não vai perder o tempo de contribuição que já foi recolhido ao INSS, isso ele não perde. O que vai acontecer é que, como ele não tem contribuições depois disso, o benefício dele vai acabar no valor de um salário mínimo, porque os valores que são considerados para o cálculo da aposentadoria são aquelas contribuições vertidas a partir de julho de 1994 em diante. Então, como ele não teve nenhuma contribuição desde julho de 1994, o benefício fica como salário mínimo. Isso pode ser depois analisado por um advogado, se ele talvez tenha direito a alguma revisão ou não em virtude disso. Mas o benefício que vai ser concedido pelo INSS vai ser primeiramente em valor mínimo. Mas ele, sim, tem direito, fechando a idade de 65 anos, e tendo a carência, que no caso dele é de 15 anos, ele já tem direito. Ele tem mais de 15 anos, inclusive, de contribuição. Mesmo que a Corag tenha fechado, esses 20 anos que ele trabalhou lá na Corag, contam para a aposentadoria dele? Sim, basta ele comprovar que trabalhou durante esse período. Doutora Luciana Souza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer num pequeno intervalo, mas é bem pequeno mesmo. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água e a gente volta logo. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que é especialista em direito previdenciário. Quer dizer, quando nós começamos a trabalhar, começamos a nos aposentar. Então, depois nós vamos lá no escritório dela, ou no escritório de um conhecido, de um advogado à confiança da gente, tratar da aposentadoria da gente. Aliás, eu vou colocar aqui, como esse é um programa de perguntas e respostas, que vai ao ar segunda, sexta-feira, aqui na TVE, eu vou colocar aí os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, ou podem mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, vocês podem mandar as perguntas. Não precisa ser perguntas sobre o assunto do dia, pode ser sobre o assunto, qualquer assunto que nós tratamos aqui no programa. E todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, entra no site da TVE e clica ali onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo. Doutora Luciana, eu tenho mais uma pergunta aqui. Ela é feita pelo Paulo, que mora na cidade de Viamão. Sou aposentado, mas não parei de trabalhar. Não tenho direito a nenhum benefício do governo, nem assistência em um eventual acidente de trabalho. Então, por que tenho que continuar a descontar para a Previdência Social? É uma boa pergunta, doutora. É uma boa pergunta e é uma dúvida de muitas pessoas. A própria lei de benefícios da Previdência Social estabelece que aquele aposentado que voltar ao trabalho ou que continuar a trabalhar deve obrigatoriamente contribuir para a Previdência Social. Mesmo que não vá poder receber uma outra aposentadoria ou um outro benefício, um auxílio-doença. Realmente, ele não vai poder receber esses benefícios, além do que ele já recebe, porque não são acumuláveis. E mesmo assim, ele tem que continuar trabalhando. Por que acontece isso? É porque o nosso sistema previdenciário é um sistema de repartição, é um sistema solidário. Isso significa que todas as pessoas que trabalham, que estão na ativa, vão contribuir para a Previdência Social, para pagar o benefício daqueles que estão recebendo. Não é uma contribuição como se fosse capitalização. É diferente de uma Previdência Privada, por exemplo, onde a pessoa contribui para o seu próprio benefício futuro. No caso da Previdência, não. Todos contribuem para o sistema, para depois esse sistema repartir entre aqueles que estão recebendo benefício. Então, como é feito dessa forma, não tem como ele parar de contribuir. Realmente, quem está aposentado e trabalha tem que continuar contribuindo para a Previdência. Eu falo sempre no meu caso, porque eu sou aposentado e continuei trabalhando na Prefeitura durante muitos anos e não descontava pouco, não. Descontava bastante. E nunca pude gozar de nenhum tipo de benefício, porque é da lei, né? Então, não tinha como descontar, não descontava. Então, está bem. Aliás, não tinha como aproveitar, não aproveitava. Descontava, mas não servia para nada. Servia para ajudar os outros, né? Claro. Paga a aposentadoria de outras pessoas. É assim que funciona a nossa aposentadoria, não é, doutora? É isso mesmo. É assim que funciona. A próxima pergunta é do senhor Marino, e ele mora na cidade de Estância Velha. Estive aposentado por invalidez de 1995 a 2018. Porém, por necessidades financeiras, assinei a carteira e perdi o benefício. Queria saber se posso entrar com o requerimento para voltar a receber. E se eu quiser pagar o INSS avulso, quanto poderia ser pago mensalmente? E daí, doutora, complicada a pergunta essa aqui ou não? Não. O caso tem algumas possibilidades, como funciona. Quando a pessoa entra em benefício e depois volta a trabalhar, ou seja, deixa de receber o benefício previdenciário, esse tempo em benefício, ele é contado para uma futura aposentadoria, porque foi intercalado com contribuições. Então, sim, é possível futuramente requerer um outro benefício ou até uma aposentadoria por invalidez se houver algum agravamento da doença. E teria que calcular para ver qual é a melhor possibilidade de benefício nesse caso. Com relação às contribuições previdenciárias, sim, é possível recolher como contribuinte individual. Esse recolhimento pode ser feito sobre qualquer valor, entre o salário mínimo e o teto da previdência social. Que coisa, né? As pessoas acham que é tudo muito simples. É só chegar lá e chegar com a carteira e se aposentar e pronto. Não é bem assim, né? Tem um monte de coisinhas no meio que acabam complicando um pouco as coisas na hora da gente se aposentar. Isso aí dá um pouco mais de trabalho, mas as pessoas acabam se aposentando, não é, doutora Luciana? É, sim, é preciso fazer um planejamento, um cálculo de tempo de serviço, verificar a idade, verificar as condições de saúde, se realmente seria o caso de pedir um novo benefício por incapacidade ou não. Então, tem várias questões a serem estudadas. É interessante, nesse caso, sim, procurar um advogado especialista em direito previdenciário para poder orientar melhor. A próxima pergunta é do senhor Fernando, ele mora na cidade de Gravataí. Sou aposentado por invalidez, por assalto no serviço. Fiquei com trauma. Eu queria saber se, desse tempo afastado, tenho direito à aposentadoria especial, se conta, já que foi acidente de trabalho. Sou vigilante bancário. Tem algum privilégio o senhor Fernando, ou a doutora Luciana? Existe essa possibilidade, sim. Teria que calcular, claro, o tempo de contribuição dele, o tempo em benefício, mas existe essa possibilidade de enquadrar, sim, o tempo de vigilante como tempo especial. E, além disso, como ele está recebendo benefício por acidente de trabalho, então, esse tempo também continua contando como especial. Então, é preciso verificar se todos os requisitos para aposentadoria especial foram preenchidos, mas, sim, existe essa possibilidade. Doutora Luciana Souza, vou lhe fazer a pergunta da dona... É uma pessoa, um senhor anônimo aqui de Porto Alegre, que diz o seguinte. Sou cozinheiro, eu gostaria de saber se quem trabalha no ramo de cozinha tem o mesmo tempo de contribuição ou precisa de menos tempo para se aposentar. E aí, doutora Luciana, precisa ou não? A princípio, é considerada uma atividade comum, não tem nenhuma contagem diferenciada de tempo especial, porque a atividade de cozinheiro não costuma ser insalubre por ter sistemas de exaustão. Normalmente, as cozinhas têm ventilação, têm exaustão e acabam não operando em temperaturas anormais, a não ser que, no caso específico, deles seja, assim, uma situação em que existam condições especiais de trabalho, por exemplo, temperaturas anormais ou alguma questão assim, digamos, entrada e saída de câmaras frias, mas, normalmente, não, normalmente é considerado como tempo comum. se fosse considerado um tempo especial, eu ia pedir uma aposentadoria para a minha mulher, porque eu cozinho todos os domingos aqui, todos os sinais de semana, praticamente, só eu que cozinho, então, tem direito à aposentadoria, né? Sim. Muitas pessoas pediriam. é uma brincadeira apenas que eu faço, porque tem uma coisa, o homem adora cozinhar, né? A mulher não gosta muito porque cozinha todos os dias, agora o homem cozinha só de vez em quando, então gosta de cozinhar. doutora Luciana Souza, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora e agradecer muito a sua presença aqui no programa na noite de hoje. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Lembrando a vocês que nós estaremos de volta aqui na segunda-feira. Eu estarei de volta às 18 horas para apresentar mais um Consumidor em Pauta. desejando a todos vocês um bom final de semana e prometo estar de volta segunda-feira aqui com vocês. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto